Temos aqui representado o afixo do número 3 menos 4i. Vemos que a parte real deste número é 3, portanto andamos 3 unidades no sentido positivo ao longo do eixo real e o coeficiente da parte imaginária é menos 4. Logo, andamos 4 unidades no sentido negativo no eixo imaginário. Portanto, este ponto aqui é o afixo, é a representação geométrica do número 3 menos 4i. Agora, o que vamos fazer é pensar qual será o módulo ou o valor absoluto deste número complexo. E recordem que o módulo de um número, seja ele complexo ou não, corresponde à distância a que este se encontra do zero. Então, o módulo de 3 menos 4i vai ser a distância entre a origem do plano complexo e o seu afixo. A distância entre a origem e o ponto que corresponde à representação geométrica do número em questão. Portanto, o comprimento deste segmento vai corresponder ao módulo de 3 menos 4i. Então, como poderemos determinar isto? Bem, uma possibilidade é recorrermos a um triângulo retângulo para usarmos o teorema de Pitágoras. Vamos fazer isso. Se quisermos um triângulo retângulo, se quisermos traçar aqui um triângulo retângulo, este cateto aqui vai ter um comprimento que corresponde à distância entre 0 e menos 4. Ou seja, vai ter um comprimento de 4 unidades. Depois, para o outro cateto, vamos ter um comprimento que corresponde à distância entre 0 e 3. Vamos, portanto, ter um comprimento de 3 unidades. E temos aqui o ângulo reto deste triângulo retângulo, uma vez que é formado por um lado com a direção do eixo vertical e outro com a direção do eixo horizontal. E agora, recorrendo ao teorema de Pitágoras, podemos encontrar o comprimento da hipotenusa, que irá corresponder ao módulo de 3 menos 4i, uma vez que corresponde à distância entre este ponto e a origem do plano complexo. Então, vamos lá pôr em prática o teorema de Pitágoras. Vamos ter o comprimento deste cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, ao qual vamos adicionar o comprimento deste cateto ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E isto vai ser igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado, mas esse comprimento é igual ao módulo de 3 menos 4i. Portanto, isto vai ser igual ao módulo de 3 menos 4i. 3 menos 4i. Também isto ao quadrado. O módulo de 3 menos 4i ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser... 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é o mesmo que 9 mais 16. E 9 mais 16 é 25. O que vai ser, então, igual ao módulo de 3 menos 4i ao quadrado. É igual ao módulo de 3 menos 4i. Menos 4i ao quadrado. Agora, recordem que o módulo é necessariamente um valor não negativo. Portanto, agora vamos calcular a raiz quadrada de ambos os membros desta igualdade e calculamos a raiz quadrada de 25, que é 5, que vai ser igual ao módulo de... Vai ser igual ao módulo de 3 menos 4i. 3 menos 4i. Completando cá em cima, o módulo de 3 menos 4i vai ser igual a 5. Esta distância aqui corresponde a 5 unidades. Agora, já devem estar a desconfiar que não vão ter sempre de esboçar um esquema para determinar o módulo de um número complexo. Basta considerarem a parte real e o coeficiente da parte imaginária desse número, calcular o quadrado de cada um destes valores, adicioná-los e calcular a raiz quadrada dessa soma. Portanto, sem recorrermos a esta representação geométrica, o que estamos a dizer é que podemos determinar o módulo deste número complexo calculando o quadrado da parte real, fazendo a parte real ao quadrado, calculando também o quadrado do coeficiente da parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, depois adicionamos estes dois quadrados e calculamos a raiz quadrada da soma obtida. Vamos calcular isto. Vamos ter a raiz quadrada de 9 mais 16, mais 16, o que nos vai dar o tal 5, que já tínhamos determinado.